E hoje nós vamos fazer adesivo de gelatina Pode colar na janela do seu quarto o guarda-roupa E é muito divertida! É uma ideia bem legal, faça em família, vocês vão se divertir É Nós vamos utilizar 4 pacotinhos de gelatina incolor E 2 caixinhas de gelatina diet, da cor de sua preferência E nós vamos precisar de travessas de vidro, mas também pode ser de alumínio Coloque 4 copos de água para ferver Lembrando pessoal, tem que ter a ajuda de um adulto Agora que a água já ferveu, vamos colocar a gelatina no copo para diluir Agora vamos colocar a água mais ou menos nos 3 dedos Com o restante da água, coloque 4 gelatinas sem sabor Agora vamos esperar esfriar Enquanto vai esfriando, na travessinha nós vamos passar um fiozinho de óleo Após a gelatina ter esfriado, coloque na travessa Cerca de mais ou menos 1 centímetro Agora vou jogar um glitter aqui para ficar bem bonito Depois de esperar 5 minutos vai ficar nessa textura Aí nós vamos colocar a gelatina colorida por cima João, e agora para endurecer? Agora nós vamos levar para a geladeira Ah, para endurecer Chegamos E agora, olha, ela está bem firminha É, gente E agora nós vamos fazer o recorte É, gente, vamos pegar com uma forminha que tem aqui, né mãe? Isso, pega as forminhas lá Olha, gente, está bem firme E aqui nós temos algumas forminhas que nós vamos utilizar para fazer o recorte E aqui nós vamos fazer o recorte Uh, consegui tirar um sinto na galera Olha como ficou Agora, como está pronto Nós vamos colar, né mãe? Sim, simbora Deixa eu pegar aqui o meu Galera, isso é maneiro Coloque o meu, gente E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto